Aqui um, pegar uns campos no futuro. Eu vou botar um leg na casa, que é bom. Kia Beauty! Kia Beauty! Pra nova! Vocês pediram uma camisão mais pequenininha? Eu vou meia어� Hotmail para você! O que é isso? Gente, o que eles queriam fazer? Obrigado! Ei! Olha aí! Saibene, convocar a tua! Bravo, Jéss! Bravo, Bochelle! Bravo, Bochelle! Bravo, Bochelle! Bravo! Bravo! Obrigado. 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 Obrigado.